Muito bem, mas se a política monetária não funciona, é preciso que o governo gaste para completar a falta de demanda agregada. É preciso o governo preencher a falta de demanda agregada que o setor privado produziu em nível insuficiente. Ele tem que gerar um déficit. Ele tem que introduzir no fluxo de demanda agregada, tem que fazer um G maior do que ele arrecada das famílias, como ter impostos. A frase do Keynes é, mesmo que ele gaste, que ele contrate 100 trabalhadores para abrir buracos e 100 trabalhadores para fechar buracos. Os mesmos buracos abertos pelos primeiros. Essa é a proposta que ele anda. Aí, ele chutou o pau da barraca quando disse isso. O multiplicador de gastos do governo, ele entra diretamente na renda. O governo constrói uma barragem. Para construir a barragem, ele precisa comprar cimento. E os trabalhadores da barragem vão gastar 80% do que ganharem consumo. Isso gera demanda de bens de consumo em geral. As empresas que vendem mais bens de consumo deixam de gastar 20% e gastam 80%. Gera uma outra rodada de demanda e assim por diante. De forma que, no final, 100 reais de gasto gera uma parcela, um número infinito de parcelas de gastos adicionais. Mas é um número infinito de parcelas cada vez menores. E a soma disso é a soma de uma PG com razão menor que 1. Essa razão é a propensão marginal a poupar. Certo? Lembraram? Se não lembraram, tem que lembrar. Quando, ao invés de fazer gastos, ele reduz impostos, o multiplicador é um pouco menor. Isso é um detalhe matemático que vocês, economistas, têm que saber. Porque ele reduz a... aumenta a renda disponível do consumidor. Quando ele aumenta a renda em 100, o consumidor aumenta o consumo apenas em uma fração de 100. Então, o primeiro impacto não é 100, é menor do que 100. Certo? E, portanto, o multiplicador é menor. E aí chegamos à curiosidade do teorema do orçamento equilibrado. Quem é que lembra o que é isso? Se o governo gastar 100 e arrecada mais 100, no modelo linear, que é de consumo, é uma função linear da renda, a renda aumenta a 100, mesmo assim. Porque o impacto do multiplicador de gastos é 100, o impacto do multiplicador de impostos é menor do que 100. Somando os dois, dá um impacto de 100. Não é impacto nulo. Certo? Portanto, se a política monetária não funciona, ou porque a preferência para a liquidez não deixa a taxa de juros cair, ou porque os investimentos são insensíveis à taxa de juros. Os investimentos são a variável crítica de uma economia próspera. Uma economia próspera é uma economia que poupa, ou seja, que recebe 100 e não devolve para a demanda agregada 100. Devolve 80, gasta só 80. É preciso que haja alguém que queira gastar a diferença. E se alguém são as empresas com investimento, que nós supomos que seja a taxa de juros. Mas o nível de demanda agregada depende basicamente dos investimentos. São os investimentos que oscilam. Há otimismo, vão investir mais. Há pessimismo, vão investir menos. Dependem também da taxa de juros, mas dependem do que o Keynes chamou, em português, espíritos animais. Que ficou bonito em português, mas é uma tradução incorreta. Em inglês, animal spirits, humores de animais, bilis, sangue. Sabe a medicina antiga que atribuía a nossa saúde e a presença desequilibrada desses humores? O sangue, a bilis, sei lá mais o quê. Então, um sujeito sanguíneo, tauríneo, é um cara nervoso, um sujeito amarelado, é melancólico. Isso em inglês se chama humor. Em português também, os humores. Então, humores animais, dos animal spirits. Depende, o que ele está dizendo? De uma coisa que não é econômica. Depende de uma irracionalidade. Se os investimentos estão baixos, talvez, abaixando a taxa de juros, os investimentos aumentem e aumentem a demanda agregada. Mas é pouco provável. Mais uma razão para compensar a falta de demanda agregada com os gastos do governo. Com os gastos do governo. Essa é a tese keynesiana. Que, aparentemente, foi seguida pelo Franklin Roosevelt e foi seguida pelo Getúlio Vargas. Mas apenas aparentemente. Na realidade, o Franklin Roosevelt adotou um outro caminho, que foi a desvalorização do dólar. saiu do padrão ouro e depois começou a comprar ouro, para o ouro ficar mais caro e gerar alguma inflação. E foi diferente do que o Getúlio Vargas fez aqui. Aqui ele não fez. Ele tentou evitar o déficit. Tentou evitar o câmbio, pelo menos pelos seus diários. Mas o câmbio se desvalorizou e o déficit apareceu, basicamente, pela política de compra de estoques de café. De compra e queima dos estoques de café. E um pouquinho pela Revolução de 1932. Mas há reações menos simplistas ao pensamento clássico, ao pensamento keynesiano. Há 20 anos atrás, aparece com ênfase no modelo macro, o efeito Ricardo. Não adianta o governo fazer gastos. Se ele gastar mais hoje, todos nós, economistas ou consumidores, sabemos que ele terá que arrecadar mais impostos no futuro. Então, nós não aumentaremos o consumo. Ele aumenta o gasto e nós falamos que vai ter mais imposto no futuro. Então, eu diminuo o consumo agora para poupar, para pagar os impostos no futuro. É uma reação, uma demonstração de que a política fiscal não funciona. Uma demonstração heroica. Quer dizer, é um exagero imaginar que a maior parte de todos nós consiga planejar poupança hoje para pagar, principalmente para pagar impostos daqui a 30 anos. Mas esse tipo de argumentação aparece, pelo menos em termos de o modelo ficar elegante, aparece nos modelos macroeconômicos mais antigos. Acho que agora já não aparece mais. Então, os classes estão sempre tentando rebater o que o Keynes disse. Olha, a política monetária não funciona, porque há as expectativas, não funciona, porque os trabalhadores não se iludem. Mesmo que eles se iludam no curto prazo, logo eles aprendem e pedem correção salarial. E a situação volta ao anterior. Ao governo não dá para fazer nada, porque se ele aumenta gasto, o pessoal não aumenta o consumo, porque imagina que vai ter impostos no futuro maior. Estão sempre tentando mostrar que a política monetária é, e a fiscal, são nocivas ou inócuas. Nocivas porque interferem no livre funcionamento da economia. Inócuas porque se gasta dinheiro e a economia não recupera o emprego. Certo? Falta abrir a economia e ver o que acontece. Vamos considerar o modelo ISLM numa economia aberta. Numa economia aberta, nós temos que estudar duas situações. A, taxas cambiais fixas, vamos dizer que é o regime até 1971, 45, 71. Ou taxas cambiais flutuantes. Vamos supor que o governo queira aumentar a demanda agregada, só que agora ele está numa economia aberta, que pode estar no regime A ou no regime B. Vamos começar com o regime A. A proposta de taxas cambiais fixas é uma proposta do Ricardo, do Hume. Uma proposta que vem do regime de padrão ouro. Cada moeda representa uma determinada quantidade de ouro, fixa essa representação. Então, um dólar vale, sei lá, uma grama de ouro, um real vale meia grama de ouro. Então, a taxa de câmbio real, dólar, é dois reais para comprar um dólar. Por que propunho isso? Propunho isso porque a moeda, em primeiro lugar, é um instrumento soberano de cada nação. É uma instituição pública nacional. E a questão é como realizar trocas entre nações soberanas. Como é que eu comparo a minha moeda com a moeda do outro país? Com o regime de padrão ouro, essa comparação seria fixa. Um dólar, dois reais. Uma libra, dois dólares. E assim por diante. E essa rigidez seria garantida pelo ouro. Mesmo sem o ouro, nós podemos ter um regime de taxas cambiais fixas. E a vantagem proposta pelos clássicos é que facilita o comércio internacional. Eu vendo café, que tem oscilações de preço para a Europa, mas eu sei que um real vale, valerá sempre x francos. Ou y libras. Então, se as taxas de conversão são constantes, é como se nós tivéssemos uma moeda, se fossem constantes, e todo mundo acreditasse que elas permanecessem constantes, é como se nós tivéssemos uma moeda única para o mundo inteiro. Muito bem. Como é que funcionaria a política monetária no regime de taxas cambiais fixas? No regime de taxas cambiais fixas, o Banco Central compra e vende qualquer quantidade de dólares a um preço fixo em reais. Então, ele precisa ter reservas. Ele precisa ter muita reserva. Para todo mundo que quiser comprar dólar, ele fala que um real é um dólar. Todo mundo que quiser vender dólar para ele, ele compra a um real. Então, é assim que você faz o preço de uma mercadoria qualquer. Então, ele resolve, nesse regime de taxas cambiais fixas, ele resolve fazer uma operação de open market. Ele compra, ele quer expandir a demanda agregada, ele compra títulos públicos e amplia a base. Nós sabemos que ele afeta, a política monetária afeta a demanda agregada através de um mecanismo, a taxa de juros. Só que, num regime de taxas cambiais fixas, a taxa de juros de um país qualquer, o Brasil, por exemplo, vai ser igual à taxa de juros internacional, mais um prêmio de risco, porque o Brasil não é igual à Suíça, mais a expectativa de desvalorização cambial. Então, se eu tomo um empréstimo em dólares aqui no Brasil, eu tenho alguma expectativa sobre qual vai ser a taxa cambial que vai prevalecer quando eu for pagar o empréstimo de volta. Eu tomei 100 dólares emprestado, custou 100 reais. Se eu acho que o dólar vai desvalorizar, quando eu for pagar, eu vou pagar 200 reais. Se desvalorizar 100%. Num regime de taxas de câmbio fixa, em que todos acreditem, a expectativa de inflação, de desvalorização do câmbio é zero. Porque o governo garante que o câmbio será sempre um real, um dólar. Bom, ele amplia a oferta de meios de pagamento. A taxa de juros cai? Se for um país pequeno, com mobilidade de capital, cai? Não. Por quê? A taxa de juros aqui passa a ser, digamos, era 10%, passa a ser 8% ao ano. Vamos dizer que essa soma aqui, vamos supor, é 6% ao ano. A taxa de juros internacional para o Brasil é 6% ao ano. E aqui é 6% ao ano. O governo faz política monetária, tenta abaixar esta taxa. Se ele abaixá-la para 5% ao ano, o que vai acontecer? Num país pequeno, que ele não afeta a taxa de juros internacional, e que onde se pode comprar e vender dólares com liberdade. O que acontece? Você vai aplicar no exterior e não no Brasil. Você vai ao Banco Central e fala, olha, eu quero comprar dólares. Porque se eu comprar dólares, eu mando para o exterior e aplico 6% ao ano. Aqui vocês estão pagando 5%. E vai fazer, todos vão fazer isso, vai ter uma tendência para aplicar no exterior. O que vai acontecer com as reservas do Banco Central? Vão cair. Caindo as reservas, o que o governo fez com a mão, com a outra é desfeito. Eu vou mostrar aqui, no balancete do Banco Central. Banco Central, no balancete dele, no ativo, o passivo. No ativo tem reservas, em dólar, vamos pôr aqui moeda estrangeira, títulos públicos e redesconto. E aqui a base monetária, papel, moeda e circulação. Passivo igual ativo. Ele resolve comprar títulos públicos e amplia a base monetária. Amplia o passivo. Quando ele faz isso, a taxa de juros do Brasil vai de 6% para 5%. E está garantido que o câmbio não muda. Se aqui está 5% e lá fora está 6%, eu mando o dinheiro para o exterior. Quando eu mando o dinheiro, como é que eu mando o dinheiro para o exterior? Eu vou trocar meus reais por dólares. E quando eu entrego reais para o Banco Central, a base monetária se contrai. O que ele tentou fazer foi desfeito pela remessa de dólares para o exterior. Quando eu vou comprar dólar, eu diminuo a base. Porque eu entrego papel, moeda e circulação. Eu, o Sayada, eu entrego papel, moeda e poder público ou depósito. Os bancos usam as suas reservas. Os dois juntos, eu papel, moeda e circulação. Eu reduzo isso e reduzo o passivo do Banco Central, as reservas. Então, a política monetária foi desfeita por uma arbitragem. A política monetária se torna ineficaz. Ela não produz efeitos. Aliás, é essa a ideia dos proponentes do padrão ouro. Os proponentes do padrão ouro vivem num mundo de moedas metálicas. Vivem num mundo de moedas metálicas que, 200 a 300 anos antes, era um mundo de duques, barões e senhores feudais, que volta e meia manipulavam a quantidade de ouro em cada moeda. E é contra isso que se coloca a proposta de padrão ouro. A quantidade de ouro em circulação tem que ser independente do senhor da época, do senhor feudal, do governador, do político e assim por diante. A quantidade de moeda é independente ou não pode ser afetada pelas decisões do Poder Executivo. E a taxa cambial flexível com mobilidade de capital garante o mesmo resultado. Não é possível fazer política monetária com taxa de câmbios fixas e mobilidade de capital. Está certo? Mesmo sem o ouro, você obtém o resultado do ouro. Agora vamos ver o regime de taxas cambiais flutuantes. Aí, os resultados da política monetária são muito poderosos. O governo amplia a base. Comprando títulos públicos. A taxa de juros cai. Quando a taxa de juros cai, a taxa de juros internacional continua constante. A taxa de juros do Brasil é igual à taxa de juros internacional, mais o risco Brasil, mais a expectativa de desvalorização. Essa daqui cai. Quando cai, você manda dinheiro para o exterior, o câmbio desvaloriza. Você começa a comprar dólares para mandar para o exterior. Está certo? Há uma grande demanda por dólar, o preço do dólar sobe. Quando o preço do dólar sobe, a taxa cambial sobe, incentiva as exportações e desincentiva as importações. A demanda agregada tem um impacto adicional. Olha, C mais I mais G mais X menos M. Isso aqui é a demanda agregada. O governo faz política monetária, abaixa a taxa de juros, que aumenta o investimento, e aumenta o saldo do balanço de transações comerciais. Então, há dois impactos sobre a demanda agregada. A política é extremamente poderosa. O pensamento keynesiano, transformado pelos clássicos, que virou o pensamento neoclássico, teve como adversário, o que a gente vai ver na aula que vem, os monetaristas. Os monetaristas, particularmente o Harry Johnson, monetaristas eram principalmente professores da Universidade de Chicago. O mais conhecido deles é o Milton Friedman. Os monetaristas fizeram a seguinte crítica ao Keynes. Você fez um modelo complicado, complexo, o modelo ISLM, para explicar a recessão e a depressão inglesa e americana nos anos 30. Mas a resposta básica, a coisa mais importante, era a taxa cambial, que na época estava errada. Estava sobrevalorizada. Como você considerou uma economia fechada, você não levou em conta os efeitos de uma desvalorização cambial. O Keynes já estava morto, o Harry Johnson está falando a posteriori. Olhando esses resultados, eu diria que o Harry Johnson tem razão. Tanto que a Inglaterra, quanto os Estados Unidos e os outros países, a França, a Alemanha, saíram da depressão com a desvalorização cambial. Foi o evento mais importante, mais importante do que os gastos do governo. E é um evento associado à política monetária. Quando você libera a política monetária dos grilhões do padrão ouro, há uma desvalorização cambial, há alguma inflação que faz com que a economia se recupere. Foi assim a história da recuperação da economia mundial a partir de 1932. Foi feita uma política de crédito expansionista. Que só é compatível e só gera resultados se a taxa cambial for flutuante. Se a taxa cambial for rígida, você perde reservas. O Keynes propunha a liberdade da taxa cambial, a flutuação da taxa cambial, ou o fim da vinculação entre moeda e ouro. Ele propunha isso. Não tem dúvida. Mas, na sua teoria, isso não aparece. E o Harry Johnson, 50, 40 anos depois, está dizendo que não precisava ter uma teoria tão complicada como a teoria que eles acham complicada, como a teoria keynesiana. Bastaria fazer um modelo de economia aberta, onde o papel da taxa cambial ia se mostrar relevante e ia resolver a crise inglesa e a crise americana. Está certo? Os monetaristas sempre defendem teorias simples. eles adotam como metodologia o positivismo instrumental, ou seja, não tem importância a hipótese que você faça. todos maximizam o lucro. Não é uma hipótese verdadeira, não tem importância que o resultado é bom. E a teoria simples, eles preferem a teoria complexa. A teoria simples que eles advogam é a teoria quantitativa da moeda. Então, o Harry Johnson está dizendo, por que abrir mão da teoria quantitativa da moeda e fazer esse modelo complexo, se com a teoria quantitativa e uma hipótese de taxa de câmbio flutuante, teríamos resolvido o problema da depressão inglesa, americana e de outros países da Europa? Ele tem razão. Saímos da crise de 30 pela desvalorização cambial com expansão de crédito, pelo fim do padrão ouro e não por uma política fiscal ativa, que ocorreu, mas não foi a protagonista da recuperação. Ela só é importante em 1939, quando começam os gastos necessários ao início da Segunda Grande Guerra Mundial. Um ponto que eu não tratei, porque eu tratei mais da política monetária, mas é um ponto importante da discussão. No modelo keynesiano e nos modelos macro que nós usamos até hoje, a poupança é uma função da renda e um pouquinho da taxa de juros, mas ela é principalmente uma função da renda. Os clássicos veem a poupança como uma função da taxa de juros. E essa discussão, esse debate prevalece nos dias de hoje. Há quem defenda a política de juros altos do Banco Central, dizendo, não, somos um país pobre, temos que poupar muito. Há uma inconsistência lógica em dizer que a poupança é a função da taxa de juros. Porque a taxa de juros, mesmo que seja a taxa de juros média de toda a economia, ela indica aonde você vai colocar a sua poupança, mas não quanto você vai poupar. Se você acha que a taxa de juros é baixa, você pode poupar comprando uma casa para aluguel, um laptop novo, trocando o seu carro, todas são formas de poupança. Mas o pensamento clássico insiste que a taxa de juros é a função, é a variável que determina a poupança. Essa discussão está viva hoje. Se quiser saber se o economista é conservador, você pergunta, é bom aumentar a taxa de juros? Eu falo, é bom. É bom porque as pessoas poupam mais. Não é uma hipótese nem lógica do ponto de vista teórico, nem realista do ponto de vista da realidade econômica. Pergunta, será que o Bill Gates ou... Como é que chama o cara do Facebook? Mark? Mark? Mark o quê? Zuckerberg. Pouparão mais se a taxa de juros aumentar? Ou o Ike Batista, se vocês quiserem? Ou pouparão menos? Eu acho que eles são insensíveis nas decisões de poupança sobre a taxa de juros. Eles não conseguem consumir mais. Está certo? Por causa da taxa de juros. Agora, a maior parte da população brasileira que ganha R$ 2 mil por mês, talvez menos. A maior parte ganha menos do que isso. Será que ela vai começar a poupar porque a taxa de juros aumentou? Ou vai poupar menos porque a taxa de juros diminuiu? Eu acho que ela não é sensível porque está no limite da sua possibilidade, primeiro. E segundo, agora voltando para o ponto de vista teórico, se ela achar que ela precisa poupar para a sua velhice, ela não precisa pensar na taxa de juros. Ela pode comprar uma casa, ela pode comprar um carro, ela pode comprar uma máquina de costura. A taxa de juros não indica o nível de poupança, mas aonde você colocará a sua poupança. Mas essa é uma discussão infindável. A liberalização financeira que ocorre no mundo a partir de 1980, não, os bancos têm que ser livres e tal, e a taxa de juros livre, usava como argumento, pouco pesado teoricamente, mas usado frequentemente, que com taxa de juros altas nós pouparíamos mais. Certo? Esse é um item importante na discussão entre Keynes e os seus adversários.